O aluno está sendo treinado e muitas vezes, quando ele termina esse projeto, ele já está empregado na própria empresa ou ele tem uma empregabilidade em outra empresa muito maior. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Marcelo Ferreira, apresentador do programa Brasil Rural. Nesse episódio do podcast, eu falo sobre empreendedorismo, como transformar a sua ideia em um negócio. Quem nos conta tudo é o engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, Coordenadoria de Empreendedorismo, Silom Júnior Procate. Ele fala, por exemplo, de uma startup voltada para o desenvolvimento de insumos de alta tecnologia para produtores rurais. Vamos ouvir? Qual é a predominância em termos de negócios no campo em Santa Maria, Rio Grande do Sul? Nós temos um perfil de agricultor aqui, de pequena propriedade, na região de Santa Maria, de agricultura familiar, nas culturas de arroz, soja, milho, gado de leite, na região. Mas os produtos, os serviços gerados por nossas startups são pensados para serem comercializados, para atuarem no Brasil inteiro. Como funciona numa universidade esse ambiente para fomentar essas ideias inovadoras, que são ideias normalmente associadas a tecnologias, que são as famosas startups? Isso. Nós temos trabalhado aqui na Universidade Federal de Santa Maria, desde a criação da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, a Agitec, no sentido da universidade toda ser um parque tecnológico a céu aberto. Então, nós temos desde programas que são disciplinas de empreendedorismo, que é uma parceria, curso de administração, pró-reitoria de graduação, Agitec. Na graduação, hoje, a universidade tem mais de 100 disciplinas de empreendedorismo. Fizemos eventos de empreendedorismo, de inovação em conjunto, que são eventos que a gente chama boca de funil. Depois, nós temos uma pré-incubação, em que o aluno entra com uma ideia e sai com um negócio validado ao final. E depois, nós temos a incubadora, em que o aluno entra, ou uma pessoa externa na universidade, qualquer pessoa da comunidade, entra com o seu negócio já validado, passa por uma banca e desenvolve todo o empreendimento a partir de praticamente do zero até se consolidar no mercado. E agora, nós estamos constituindo o parque tecnológico da UFSM, visando consolidar e oferecer uma base de apoio a esses e outros empreendimentos de base tecnológica na região. E hoje, nós temos cerca de 40 empresas incubadas e mais de 20 são do agro, né? São agritex, foodtechs, que atuam visando a impactar a qualidade de vida, a renda do produtor rural. É algo, então, multidisciplinar. Você tem a pessoa do empreendedorismo, da administração, você tem a pessoa da tecnologia, você tem o consumidor do outro lado, que é o nicho desse mercado. É um ambiente em que esses parceiros todos, esses lados todos desse negócio se juntam, é isso? Isso, isso, Marcelo. Nós temos o pesquisador das mais diferentes áreas, porque uma empresa, para ela se consolidar, ela precisa de conhecimento multidisciplinar, transdisciplinar. Então, nós temos o pesquisador, que muitas vezes atua na empresa. Nós criamos um programa aqui, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que é o FIT Empreende, que a universidade ajuda com bolsas de iniciação tecnológica, a empresa, para resolver o problema da empresa. Então, um aluno de graduação, ou do técnico tecnológico, se dedica para resolver um problema apresentado pela empresa, com orientação de um professor. Qual ganho do professor e do aluno? O aluno está sendo treinado em um produto de mercado, na realidade de mercado, e muitas vezes, quando ele termina esse projeto, ele já está empregado na própria empresa, ou ele tem uma empregabilidade em outra empresa muito maior. Quem passa pelo FIT Empreende, ele ou monta a sua empresa, ou é disputado, a gente brinca que ele é disputado a tapa, por várias outras empresas, pela qualificação que ele acaba atingindo. E o pesquisador, ele acaba fazendo pesquisa em demandas do mercado, demandas aplicáveis, o que torna a pesquisa dele com maior qualidade, e ele consegue atender os critérios que ele é avaliado, como qualidade de publicações com muito mais facilidade. E a empresa tem um problema de mercado solucionado com a ajuda da universidade, o que aumenta a competitividade da empresa. O Silom, aí a gente cai numa questão que é o seguinte, a gente tem ouvido cada vez mais, o discurso do, você tem que ser um empreendedor, deixar de ser o funcionário para ser o patrão, nesses discursos. Apenas uma ideia, não é o bastante para garantir que o negócio vai ser de sucesso, né? Não, não. A gente até fala muito para o pessoal que participa dos nossos treinamentos, ou que vem ser nosso pré-incubado, nosso incubado, uma ideia não tem valor. O que tem valor é a execução. Então, tem que começar a execução com metodologia, com orientação, com tutorias, mentorias, com a ajuda, no caso nosso aqui, da universidade, para que essa execução seja sólida e tenha velocidade, que são, inclusive, características de startups, a velocidade é uma das características, e que resolvam o problema real de mercado. Esse problema tem que ser validado. E quando a gente vai para o agro, a gente tem dito assim, orientado e visto, nós, as empresas, as agritechs, foodtechs, elas não podem gerar mais nenhuma atividade para o produtor. O produtor não quer, não tem tempo, não pode assumir mais nenhuma atividade. Pelo contrário, a startup, a agritech, a foodtech, ela tem que levar valor ao produtor, desonerando ele de algumas atividades e ainda agregando valor ao produto dele, fazendo com que ele tenha mais rentabilidade, ou que ele tenha um custo menor, e que tenha uma qualidade de vida maior. Então, ele não pode assumir mais nenhuma atividade, até porque ele já está extremamente saturado com o tanto de atividades que a propriedade rural já lhe dá. Esse setor do, propriamente falando, do agronegócio, ao longo de muito tempo, as tecnologias sempre se desenvolveram nos negócios relacionados ao meio urbano, nas indústrias, nas fábricas, etc. De alguns anos que a gente percebeu que a tecnologia também deve ser empregada no campo. Ainda há muito que se explorar nesse sentido, há muitas soluções ainda a serem apresentadas, na sua visão, para aquele que investe no campo, para o produtor rural? Sim, sim. Ainda tem muito a ser levado ao campo, tanto do ponto de vista da digitalização, e nós vamos ter aí um novo fluxo de digitalização do campo, com muito mais força e vigor, com o 5G, e com outras tecnologias, tecnologias, como o Lora One, o campo carece de novas tecnologias, e além disso, tem vindo novas ondas tecnológicas, como o bioinsumos, que não é digitalização, mas é uma nova forma de agricultura, usando insumos sustentáveis, agricultura orgânica, mas produzido com muita tecnologia. Então, o bioinsumo, que vai ser o vírus, a bactéria, ou o produto secundário de um fungo produzido na propriedade ou entrega ao produtor, também vai usar a digitalização, nós vamos ter inteligência artificial, por trás disso, vamos ter IoT, vamos ter blockchain, o setor financeiro, para o agro, também tem muito a evoluir, agrofintech, então, certamente, até pelo que o agro hoje representa no PIB do Brasil e movimenta, nós vamos ter um novo fluxo, além disso, o conhecimento que existe nas universidades, principalmente nas universidades federais, que tem uma grande capacidade de conhecimento no agro, que são referências internacionais, começou a sair da universidade para o campo na forma de startups há muito pouco tempo, então, o que nós vimos até agora é só a ponta do iceberg, o que vem por aí é muito maior. para tomar como exemplo, vamos pensar aqui uma dessas startups incubadas aí pela Universidade Federal de Santa Maria, que é a Bioagrin, é isso? Isso, isso, a Bioagrin. O que é a Bioagrin? A Bioagrin, ela faz bioinsumos, ela é uma empresa que nasceu aí com conhecimento dos laboratórios da universidade, o CEO, o Coriolete, ele tem tem doutorado na UFSM e ele, durante a graduação, trabalhou muito com manejo biológico de insetos. A partir daí, ele e outras criaram alguns produtos biológicos que são utilizados no controle de pragas, no aumento do vigor de plantas, né, são delineados, criados dentro da universidade, esses produtos em parceria com os laboratórios da universidade e a empresa leva esses produtos ao mercado, né, e ela acaba, além de ter um grande crescimento em função por atuar na fronteira do conhecimento, o conhecimento que ela usa, ela é quase todo, digamos, baseado, sediado, originário da UFSM. Então, ela acaba sendo um grande contratante de engenheiros agrônomos, de cientistas da computação e vários outros profissionais que são estudantes da universidade. Então, logo, deixo de ser estudante, viram profissionais exclusivos da empresa, né, o que mostra pra nós o ciclo ideal, né, tu já começar numa atividade a mercado quando tu é estudante ou de graduação ou de pós-graduação, faz o ciclo e depois tu vai levar conhecimento na fronteira do conhecimento ao mercado pra tornar o nosso agro mais competitivo e muito mais sustentável. E pra, esse é um setor que tá crescendo fenomenalmente no Brasil, né, de forma exponencial. A Bioagrim começou a ser a incubada nossa no meio do ano passado, em plena pandemia e mesmo assim ela foi a incubada que mais faturou. E ela começou do zero, né, ela começou quando entrou aqui era apenas uma ideia um pouco antes, né, que ela foi nossa pré-incubada também, começou só com a ideia um ano antes. Há dois anos atrás a Bioagrim era só uma ideia de um grupo de estudantes. Passou pela pré-incubação, foi pra incubação e hoje é uma empresa atuando em todo o Rio Grande do Sul, com clientes em todo o Rio Grande do Sul, principalmente as cooperativas de pequenos produtores são clientes dela e ela já tem uma estratégia pra expandir pra Argentina, Paraguai e pra todo o Brasil. Como a pessoa que tá interessada, por exemplo, nesse assunto, encontra a Bioagrim? É. Nós temos no site da Agitec que é www.ufsm.br barra Agitec com dois T's nós temos todas as nossas incubadas com o contato e com o link. Além da Bioagrim você vai encontrar ali várias outras startups muito interessantes que ou já são ou estão se tornando referência no agro em todo o país. Nós temos as nossas graduadas que já passaram pela incubadora já se consolidaram e hoje atuam em todo o Brasil e até no exterior e pra ter uma ideia da importância da universidade ajudar esses empreendimentos a principal empresa brasileira de monitoramento animal é uma graduada da UFSM a Calmed e os dois concorrentes dela são multinacionais e ela hoje tem o maior número de animais monitorados no Brasil e já atua nos Estados Unidos e Canadá se a universidade não ajudasse essas empresas o mercado brasileiro seria 100% de empresas de outros países e nós estamos invertendo isso as nossas empresas estão começando a ir pro exterior competir nesses outros mercados então em vez de nós mandarmos lucro pro exterior hoje essas empresas estão invertendo esse fluxo e o lucro vem do exterior pra cá Silon Júnior Procate da Silva com quem eu converso aqui é engenheiro agrônomo da Universidade Federal de Santa Maria falando a respeito lá da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia Coordenadoria de Empreendedorismo muito obrigado pela sua participação com a gente aqui Silon eu me lembrei aqui do Glauber Rocha uma ideia na cabeça uma câmera na mão para uma startup ser lançada para virar realidade um empreendimento qualquer tem que ter mais do que uma ideia na cabeça tem que ter uma ideia na cabeça muita ação e o desenvolvimento de uma boa tecnologia e um bom modelo de negócio porque a tecnologia não vende por si só ela precisa de uma boa estratégia de negócio e um bom suporte e para isso pode contar com a UFSM ou com muitas outras universidades federais ao longo de todo o Brasil que vem cada vez mais buscando transformar o paper transformar o artigo científico que a gente gera em negócio em PIB transformar paper em PIB muito obrigado obrigado Marcelo um grande abraço a ti e a todos os ouvintes do Brasil rural da Rádio Nacional aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional se você gostou curta nosso vídeo se inscreva no canal e compartilhe Tchau tchau tchau